Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concurso de 2020. Vamos lá, nós vamos falar agora sobre o termo benchmark, mas atenção, é benchmark dentro dos conceitos de informática para concursos. E por que eu digo isso? Porque na computação, benchmark é o ato de comparar o que nós chamamos de performance ou desempenho relativo de um determinado objeto ou de um determinado produto por meio da execução de um ou até mais programas de computador nesses sistemas. E aí esses programas são executados nesses sistemas e a gente avalia o desempenho e a performance desses sistemas executando esses programas específicos para essa análise. Então a finalidade é justamente comparar de forma equivalente o desempenho dos componentes executando uma série de testes padronizados, que são esses programas, alguns testes ou ensaios. Isso é o benchmark. E aí nós vamos ter uma valoração que vai dizer, olha, de acordo com o teste benchmark, nós temos que esse processador, por exemplo, alcançou um desempenho tal e esse outro processador, comparado com os mesmos programas de análise, alcançou um outro desempenho tal. E com isso a gente pode mensurar, de repente, se um processador é melhor que o outro para uma ou outra tarefa. Essa é a ideia que a gente tem de benchmark. Por exemplo, aqui é um teste de benchmark feito pela própria Intel no processador Xeon, com diferentes características aqui. Observa, tem um processador Xeon, é um com 3.5 GHz, e esse outro aqui com 3.6 GHz, esse aqui com 95 watts e esse com 84 watts, e aí mostrando uma análise em tempo real relacionada a esses dois processadores. Então isso foi um teste de benchmark feito em processadores da Intel Xeon. Interessante aqui a gente entender essa lógica, por que realizamos benchmark em produtos, em dispositivos, no caso da computação, muito usado aí em processadores e em computadores para analisar o desempenho desses computadores, desses processadores ou desses dispositivos de hardware. Bem, vamos ver isso então em questões de provas de concurso, que é sempre o que nos interessa verificar como isso cai nas provas. Então olha só, defina benchmark. Bem simples assim essa questão do IDIB ali. Letra A. É o ato de executar um programa de computador, um conjunto de programas ou outras operações, a fim de avaliar o desempenho relativo de um objeto, normalmente executando uma série de testes, padrões e ensaios nele. Está perfeito a definição, pessoal, já é a resposta, porque quando ele diz assim, que benchmark é o ato de executar um programa de computador, pode ser, eu posso fazer o benchmark com um programa, ou ele diz logo depois, vírgula, um conjunto de programas, pode ser também um conjunto de programas, existe benchmark usando um programa, existe benchmark usando vários programas e outras operações como a questão existe. Aí logo depois a questão continua, a fim de, quer dizer, qual é o objetivo? A fim de avaliar o desempenho relativo de um objeto, quer dizer, relativo, porque em relação àqueles programas que estão em execução, normalmente executando então uma série de testes e ensaios nele. Perfeito, como a gente viu ali, o benchmark da Intel sobre o processador Xeon. Vamos ver, então a letra A de América já é o gabarito e a resposta da nossa questão. Agora vamos ver por que a letra B está errada. Ele diz, é um programa antivírus de modo hardware. Não, benchmark não é um tipo de antivírus. Letra C, é um dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança em determinado ponto da rede. Não, quem aplica a política de segurança em determinado ponto da rede é o firewall, como por exemplo o firewall do Windows, para quem tem o Windows aí. Letra D, é um protocolo de comunicação na camada de aplicação, segundo o modelo OSI, utilizado para sistemas de informação de hipermídia distribuídos e colaborativos. Não, ele não é um protocolo. Ele é um conceito de aplicar e executar programas ou programa para realizar algum tipo de teste de desempenho naquele sistema, naquele objeto, como por exemplo nos processadores, fazendo esses testes, esses ensaios. Então, resposta aqui, sem dúvida nenhuma, a nossa letra A de América para essa questão. Certo, pessoal? Mais um assunto importante aí resolvido. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Os comentários são muito importantes, então eu peço, por favor, além de dar o gostei ali, deixem um comentário, porque eu vou lendo os comentários e a gente vai produzindo aulas aqui bem mais direcionadas de acordo com as dúvidas de vocês, de acordo com as necessidades e o perfil da informática para concurso. Certo, pessoal? Então, espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!